Olá, tal como prometi no vídeo anterior, aqui vai a grande novidade que gostaria de partilhar convosco. Passei grande parte de 2013 a trabalhar num projeto novo, a convite do Luís Diogo, realizador do filme Pecado Fatal. Trata-se a banda sonora para esse mesmo filme, para a qual tive o prazer de escrever e produzir cerca de 20 músicas novas para a banda sonora. O filme vai estrear em Portugal a 24 de Abril, mas já foi exibido numa série de festivais pelo mundo inteiro. Foi exibido em Espanha, na Esmováquia, na Colômbia, na Índia e também no Canadá, onde nomeadamente venceu o prémio de melhor filme estrangeiro. Por cá, teve honras de antes de estreia no prestigiado Fantasporto e muito em breve vai estar também no Festival Internacional de Cinema de Chicago, nos Estados Unidos. Como tal, fiquem atentos à minha página do Facebook em www.facebook.com.br DJWildOfficial. Ao longo das próximas semanas eu vou partilhar convosco algumas das músicas que quis para o filme, assim como cenas de bastidores, trailers, entre outras curiosidades. Até lá. Até lá. Tchau. 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 Tchau.